Fala pessoal tudo bem com vocês meus amigos novidade aí cara sei que muitos de vocês já estão sabendo pois já tá com 11 horas que esse anúncio foi oficialmente lançado lá na página da sala de FanDub mas como divulgação né tô trazendo aqui para vocês também pessoal a data de lançamento de Resident Evil 4 versão de PC e de PS2 lembrando pessoal que a versão de PC que vai estar sendo dublado também a versão da Ubisoft e claro a versão de PS2 também bem meus amigos esse era um projeto já muito bem aguardado eu mesmo já tinha mandado tanta mensagem cara que eu acho que já tava já desenganado porque já tava com mais de quatro meses que eu tava sem resposta ou boa parte do pessoal estava sem resposta sobre uma data definitiva de lançamento é desse pet aí eu mesmo por conta própria pessoal eu tentei é editar a ISO do amigo Gleidson ele fez uma versão é legendada né no caso aí eu tentei até iniciar por conta própria mas com o pé atrás sabe que eu já sabia que a equipe da sala de FanDub já tava muito bem adiantado e como eu não tava com respostas aí eu comecei a editar e até postei até um vídeo vídeo aqui no canal é mostrando o teste nessa ISO mas bem pessoal enfim a demora acabou né então a data de lançamento aí que foi divulgada até na página deles pessoal aqui ó vou deixar o link pessoal de ambas a páginas blog e canal do YouTube para vocês ficar acompanhando pessoal também e dá aquela força né porque é como vocês sabem eles não cobram nada pessoal por isso isso é o projeto feito de fãs para fãs e é isso meus amigos está aqui ó a publicação deles e aqui embaixo pessoal data de lançamento da versão PC é versão Ubisoft e PS2 data lançamento então 15 de Julho pessoal domingão a gente tá com esse pet aí gente já instalando aí seguindo tutorial passo a passo como ele fala aqui mesmo nesse pequeno texto pessoal peço que vocês leiam depois aí que eu vou deixar na descrição e é isso pessoal pessoal só conferir já separei meu PS2 aqui já tá prontinho já para quando sair a gente já iniciar uma jogatina boa e conferir esse mega projeto pessoal aí então meus amigos espero que você tem gostado do vídeo não esquece de deixar aquele like para ajudar aí para poder avaliar também se vocês gostaram ou não né se não é inscrito se inscreva no canal e é isso pessoal domingão eu creio que eu também esteja upando esse jogo logo depois que eu aplicar o pet na iso acho que eu vou repartir ela em partes no Google Drive ou no Mega e vou disponibilizar para para vocês lá no meu blog com todos os créditos devido a equipe de salem de fandom bem pessoal agora sem muitas delongas né vamos ao trailer de Resident Evil 4 aí que foi postado pela equipe espero que vocês gostem gente e tudo de bom para vocês sempre viu a gente se vê no próximo vídeo agora tchau 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 pessoal a sequestraram essa é a única razão por eu estar nesta zona rural da Europa eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto eu mandei parar em breve você verá que não poderá resistir a esse poder intoxicante fica longe eu recebi ordens do presidente para resgatar você o que? o que a gente vai fazer Leon? o que? o que a gente vai fazer? vamos jogar socoooa oh Krauser, me desculpa me precipitei ao relatar que você estava morto ao messenger Tudo pela Umbrella. Umbrella? Quase falei demais. Acabou a conversa, morra parceiro! Entretanto, graças a você, a Umbrella está um passo a se estabelecer.